Ai, é tão bom ficar aqui. Ai, que que é isso? Que que você tá fazendo? Ah, fiquei sem graça. Ai, para amiga, por favor. Para, eu quero não. Ah, fiquei sem graça. Ah, para. Para, que é isso? Ah, não, amiga, vou parar. Tá ficando sem graça. Para, amiga. Ah, não, amiga. Vou parar. Ah, não, ó. Para. 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 Para de me filmar, amiga. Para. Para, que foi, amiga? Para, amiga. Para. Estou ficando sem graça já, amiga. Para parar. Para, amiga. Para, amiga. Para, amiga. Amiga, para com isso, amiga. Eu vou dar umas patadas na sua cara. Para parar, amiga. Amiga, para. Amiga, estou falando com você para parar, amiga. Ah, não, amiga. Estou ficando sem graça, amiga. Ah, não, nossa. Ah, não, amiga. Para de me filmar. Estou ficando sem graça. Vou dar umas patadas na sua cara. Aí você vai ver. Ah, não. Vou sair daqui. Vou sair daqui, velho. Nossa, minha amiga não para de me filmar. Vou sair daqui. Ah, não. Ah, não. Eu vou tomar banho. É isso que é luxo. Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, ei, vem cá. Vem cá, vem. Vem cá. Não, pode vim cá. Vem cá. Eu te pego. Eu te pego. Agora eu pego. Ah, não, amiga. Até aqui. Estou me filmando, amiga. Estou ficando sem graça. Amiga, para. Não, para parar, para parar, amiga. Para, amiga. Para, amiga. Ah, não. Acho que eu vou sair daqui. Acho que eu vou dormir. Assim, ela me deixa em paz. Vou tomar banho. Ai, ai. Tomar banho é tão bom. Ai, ai. Ai, acho que eu vou cantar até uma música. Suveiro, suveiro. Amiga, você está me gravando de novo. Amiga, o que é que eu falei com você? Amiga, estou olhando para a minha cara e não estou rindo com você não, amiga. Eu estou com sono. Não deixe em paz. Não deixe dormir, amiga. Eu quero só ver o que você está fazendo. Não, não, não. Não vai não. Vai não. Eu vou te morder. Olha. Para de mexer com mim. Não, é só uma dizer. Para, para. E... Isso, amiga. Vai lá. Busca a água para a sua mãe. Vai. Se não, eu te mordo. A minha esgarra. A minha esgarra, amiga. Eu vou te morder. Eu vou te arranhar. Tanto faz. Amiga, para. Para, amiga. Para, amiga. Para. Deixa eu tomar banho em paz. Deixa eu ficar em paz. Deixa eu em paz. Deixa eu em paz. Ah, não. Vou olhar mais não. Assim eu fico sem graça. Ai, ai. 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 Você me machuca. Você me machuca. Então me deixa em paz. Então me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai. Hum. É isso que eu gosto. Eu quero tomar banho. Deixa eu em paz. Tá bom. Vou te deixar em paz. Tchau. Tchau.